Eu quero aproveitar esse momento, a sua visita aqui no Hospital Santo Antônio, na cidade de Alenquei, para agradecer ao deputado Eduardo Costa pela doação dos capacetes, os cinco capacetes de elmo que vieram para o Hospital Santo Antônio, que a gente já vai começar o início dele com a instalação dos gases aqui no hospital. Eu quero agradecer a sua visita e o hospital está sempre em portas abertas para vocês voltarem a nos visitar. Música 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 Música